Salve galera, bem vindos a mais um vídeo aqui do canal Eu estou aqui hoje com o Stickbox de Playstation 4 do Rogério Soares Na verdade o Rogério é quase o meu vizinho aqui, o Rogério é de patinga, eu estou aqui em Timoto Ele entrou em contato comigo e solicitou esse controle E ele é temático com o tema do Playstation 4, como vocês viram aí A versão do controle dele é a versão com a placa da Sony Então nós temos aqui a entrada para o headset, a entrada USB para sincronizar ou recarregar quando for necessário E ele tem todas as funções e funciona em todos os jogos de luta Ele funciona nos jogos já lançados e funciona nos jogos futuros Isso aí eu dou garantia sobre isso aí Então se sair aí o Dragon Ball, esses outros jogos que devem sair aí Todos que forem padrão arcade vão funcionar Aqui eu estou com o Street Mas como eu disse para vocês, ele acessa o menu Então eu posso jogar aqui Tekken, posso jogar outro Aqui ele vai funcionar Ele só não vai funcionar em jogos que necessitem do analógico direito ou analógico esquerdo Então esses jogos aí não é padrão arcade Eles não vão funcionar No mais você pode acessar menu, você pode acessar qualquer outro jogo aí E jogar tranquilamente Autonomia da bateria, como é o produto original da Sony, a placa é original É a mesma autonomia do controle de mão Então não tem diferença, não tem delay, não tem lag, não tem nada disso aí É o produto Sony A caixa que eu faço, o acabamento que eu faço Mas a placa, que é o coração do controle É original da Sony Bom, já está aqui o Akuma Já começando aqui, dando seu rei de arte Então como vocês viram aí, estava jogando Street Fighter Aqui já estou no Tekken Com todos os movimentos, com toda a precisão necessária Até mesmo utilizando os outros botões aqui para atalho O Tekken usa quatro botões Então os demais aqui estão como atalho Bom galera, é isso aí Vou ficando por aqui Agradeço ao Rogério pela compra aí, pela consciência do meu serviço aí Agradeço a vocês que têm acompanhado o canal Aquele abraço, valeu!